Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, olha aqui onde a gente está. Foi passado pra mim essa casa, essa lenda, mandaram a localização e uma história. Diz que essa casa é abandonada há muitos e muitos anos. E diz que há mais ou menos um ano e meio, um casal de andarilhos, morador de rua, começou a passar a noite no local. E diz que teve uma noite que a mulher acabou falecendo, ela passou mal e faleceu dentro da casa. E esse morador de rua, ele continuou ficando na casa. E ele falava pro pessoal que a casa era assombrada, que a mulher dele escutava barulhos, via vultos. E depois de um tempo ele pegou e foi embora. E a casa está abandonada. Vamos entrar pra dentro da casa, fazer a exploração e ver como que ela é pra gente estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. Ela fica na beira de uma rodovia, essa casa. Pode só ser que tenha alguém ali dentro também, algum outro morador de rua. Então vamos dar uma olhada, vamos tomar cuidado. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Bom pessoal, essa é a casa. O mato tá tomando conta aqui. Vamos dar uma olhada por fora aí primeiro. Parece que tem coisa aí dentro. Tem móveis aí, cara. Será que não tá abandonado? Boa tarde. Tem alguém aí? Parece um relógio, cara. Pessoal, não sei se tá abandonado não, cara. Parece que tem móveis ali. Vamos lá pros filhos. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro da casa aí, galera. Boa tarde. Ah cara, esse aqui poderia ser com os moradores de rua. O casal tava, fez isso aqui de cama pra eles. Caraca, velho. Olha uma porra. E esse negócio aqui, cara? Faz um. Galera, vamos dar uma olhada ali. Porque eu vi lá pela janela o fogão. Parece que era armário. Não sei se tem alguém aí. Tem aquele crucifixo lá. Mas, ó. Não tem lâmpada. Não tem lâmpada. Tem alguém aí? Parece que é com cimento, ó. E aqui não. Aqui também, ó. Cimento. E aqui não. Ali. Estranho, cara. Ó, aqui a casa que vai estar afundando, ó. Galera, ó. Então, pelo que eu tô entendendo... Eu acho que não tem ninguém aqui, mas aqui é a sala. Ali é um quarto. Outro quarto. E a cozinha. Ah, cara. Mas tem um colchão aqui, ó. Pode ser que os moradores de rua... O casal, eles estavam dormindo aqui, cara. Eles não iriam dormir lá, né? Já tem alguma coisa aí? Pesquisar soma dos ângulos. D1. Isso aqui deve ser alguma coisa de escola. Caramba, velho. Dá a impressão que tem alguém dormindo assim, cara. Olha só, que cena. Isso é louco, velho. Tem uns detalhes aqui, parece que foi trocado. Tchau. 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 Sal, arroz. Sal, arroz. Arro de café. É. Tá. É. Eu já juro que você fez barulho aqui, ó. Boixinha. 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 Cara, fez barulho aqui. Boixinha. Galera, dá pra sentir um negócio muito estranho nessa casa aqui, cara. Tô todo arrepiado. Fogão. Não estou aqui pra mexer em nada. Vou deixar isso aqui, cara. Galera, dá pra sentir alguma coisa, sabe? Olha, tô todo arrepiado, cara. Alguma coisa assim, andando atrás de mim, me perseguindo. E isso tem barulho raspando lá no banheiro, cara. De dia, velho. Bagus sinistro, cara. Aqui pode ser que algum outro morador de rua também colocou isso aqui pra poder dormir. E aquela cama lá deve ser do casal. A mulher deve ter morrido lá na cama, alguma coisa assim. Olha a cena, galera. Caraca, velho. O local aqui é sinistro, hein? Vamos sair aqui da casa aqui, pessoal. Encerrar esse vídeo. Hoje é a exploração. Tô fazendo reconhecimento. Dá pra sentir que tem alguma coisa aqui nessa casa. Eu vou estar voltando à noite pra poder fazer a investigação sobrenatural. Vai ser lá no meu canal principal, que é o Thiago Furacão. Simbora sair dessa casa. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.